Olha, minha live caiu, minha conexão deve estar fraca Deixa eu ver aqui, a conexãozinha está fraca 5% de bateria, voltei já para as pessoas que interessam Code Ai, ai, caiu, eita Sou da Uni, Truex, é isso aí, Pose, eita E aí Pose, tudo bem, tranquilo? Caiu, tinha caído Eu não sei se foi minha internet, caiu alguma coisinha Está dando umas osciladas hoje Está complicado um pouquinho, mas nada que não se ajeite com o tempo Code, 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 codezinha Indona A NTK está lá, né, mano? A NTK está de novo ali, vamos ver se eles vão perceber Cadê o abusado? Olha o abusado, cadê o abusado? Eu nem percebi o que eu estou atelando, mano, ó Os caras Quero subir Eita, mano Olha a real, lá no meio de Factore Cadê ela, minha linezinha Minha linezinha está aqui em pé Olha, pegou um posicionamento arriscado Fala, Zoreia E aí, meu amigo? Olha o Zoreia, gente Jogador bom aí Jogador bom chegando na live Vai deixando aquele like, compartilhando aí Eita, caiu a live? Tem só duas pessoas me assistindo Tinha 30 agora Cara O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Será que a live caiu? A live caiu, mano? Pelo buia Será que a live caiu no YouTube? Fala, Zoreia E aí, de boa? Você acha que a live caiu no YouTube? Veja pra mim se caiu a live no YouTube Ah, voltou já Salve, Zoreia Beleza? Tranquilo? Tá me ouvindo? A live deve ter caído no YouTube aí, mano A live caiu só no YouTube Porque aqui no buia estava funcionando normal É, sacanagem Não sei o que está acontecendo não, mano Conheceu minha voz, Zoreia? É, isso aí Eu estou fazendo umas lives aí também Falei pra você que eu estava ajudando os meninos Olha só Olha o pessoal da COD já Vem rajando aqui NTK Deixa eu só me lembrar mesmo Que era o pessoal que estava ali Pode mestre Era o pessoal da DT, né? Então é o pessoal da COD Contra o pessoal da DT, mano Briga grande Não, filho Você for aí, você vai tomar É no tiro no bombom O pessoal da COD saiu Não caiu, não Vai pegar nas costas, mano Tá nas costas, sem favor Eita, já dele o capim ali Já? Tem mais duas salas, amor, ainda Mais duas salinhas aqui ainda Porque você vai fazer almoço pra nós? Vai jantar fora? Almoçar fora Quer dizer Ceifador Cadê o pessoal ali Que veio ruxando O pessoal da DT, né, mano? A line dos animais Achei que ia cair, mano Ele foi sozinho O gato acabou ruxando Sem perceber que era um squad Eu acho que Acabou não percebendo Opa, caiu O peixe foi O peixe nadou nessa aí, hein? Mas já derrubou um também Olha o rato Como um rato Na verdade não foi nem como um gato Não tenta salvar, não Filho, que não vai adiantar Aí você tem que tentar dar uma Finalizar ali O que foi derrubado Enquanto a COD Ah, tem dois já Só temos o ceifador, mano A Rock também Olha a line dos animais aqui Chegou nas costas, mano Não derrubou Acertou dois Tiro, tomou lança Eita DT apelona Mais um squadzinho, mano Merece like, né? Os garotos aí Merecem like Vai pôr sem perder um, mano Olha, isso que eu falei A temporada passada A DT fazia isso Ela vai pava muito bem No começo do jogo E... E... No final Acabaram Voltando muito Por pontuação Mas os caras aí Eles têm uma equipe Bem concentradinha, hein, mano Tem uma line bem fechada Bem certa Parabéns, hein, molecada Aí, belo aipada Olha só a Real O pessoal da Real Já vem fazendo a rotação Zinha A FTS já Cadê? Cadê a line? Ah, acho que eles movimentaram Não, não movimentaram Ah, já movimentaram Movimentaram Agora que o pessoal da FTS Pegou a casa lá Do God Enquanto a line Aqui do C4 Da Lord Já vem pegando Meio mais de 6 Pk, óbito Tá negativa lá embaixo E aí Opa Olha o pessoal da óbito Pegando Pegando bala aí, mano Pegou um tirinho Cadê a DT? Vem aqui embaixo Já Eita Eita, eita, eita DT Brabinha Cadê a NTK? A NTK Tá aqui embaixo Galerinha Bem quietinha Daquele jeitinho Deixa eu ver se o pessoal do YouTube Voltou É, viu? Aquela voz que conhece, né, mano? Voz do teu macho Ai, ai, galerinha NTK 30 pessoas na última safe aí, galera Ó, vai fechando pra 30 pessoas Opa, valeu aí Pela Contribuição, meu amigo Valeu pela contribuição NTK NVP Isso aí, valeu Obrigado Muito obrigadão, hein Agradeço E aí, Zoreia 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 E aí, Zoreia Vai fazer os testes aí, mano? Como que tá teu KD, Zoreia? Tá bom KD? Já pegou mestre da temporada aí, mano? Pegou mestre, cara Olha, a TML foi um eliminado O menininho que tava soduo ali Olha só Vem a turma do Real Tomando muita bala Já temos um no chão Já vai cair outro Já não tem gelo pelo jeito A Real vai tomando muito tiro ali Paixão negativa Cadê? 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 Ah, não Quem tava ali embaixo era o PK? Ou era o pessoal da DT que tava rajando? Não consegui nem ficar Olha lá Já vem o pessoal da PK só mirando Ó, WM, moço Mirou, mirou, mirou Opa, aí é bonito Acertou Errou Errou Opa, já acertou de novo Eita Isso daí já não sei se tá acertando aí de novo não, cara Cuidado Olha só Olha só Eita Eu tava vendo ali Já não sei se era acertando ali de novo O gato caiu Colocaram Protegeram ali Cadê a Lorde? A Lorde que vinha rajando Eu acho que era a Lorde que vinha rajando o pessoal da Da Real ali Não, não é A Lorde nem se levantou ainda Quem tava rajando o pessoal da Real ali? Que eu não consigo identificar Ó, ruxando na Lorde O pessoal da FDS aqui ruxando na Lorde Vamos ver como que a Lorde vai segurar esse Esse crujamento Ó, Z4 já caiu Dois já foi Eita Pra que descer da casa, mano? Tão lá em cima Sossegadão Vai descer Pular no meio De uma trocação insana Pra quê? Pra cair igual bosta Caiu igual bosta Falei, ó Caiu igual merda Ainda conseguiu jogar gelo Como que ele conseguiu jogar esse gelo? Ah Esse óbito é uma lenda, mano Como que ele conseguiu derrubar esse cara, velho? Como que ele conseguiu derrubar? Eu não sei se o cara Errou muito tiro nele Caiu O Naruto tá lá em cima Rodando o kit Caiu igual bosta Mano, tá em cima da casa Tá na vantagem Desceu Acabou Sendo a ripada, mano Pulou igual bobeira Eita, galerinha Olha só O pessoal da TW Pegando gás aqui Tão querendo pegar alguém, mano Tão querendo pegar alguém Vai pecar Que tá lá Olha lá O peixinho De acabou matando O último garotinho Que tava ali Então Temos duas aqui Fala minha vida Que hora que você vai terminar Com a minha apresentação? Falei que tem duas na sala Tem duas? 40 minutos Olha a TW Quietinha Foi até essa aqui Cara Olha de ver O jogo ali Acabou pulando Lá de cima Pra tentar o rush Não sei se foi lança Alguma coisa que jogaram Saiu de cara Com os meninos Of TS Vem aqui Olha o menino ali Tia WM Você é brabo, hein, cara Eita Que isso Já tentou tirar Olha as granadas vindo Olha a granada Se ferrou Se ferrou Se ferrou É o pessoal da TW Que tava ali Acabou pulando Olha o óbito aqui O pen Aí tá Opa, opa Opa, opa Opa, pecado Olha a WM cantando Opa, garoto Linda, linda Olha só Eita Isso não é uma WM Isso é uma veterinadora Rapaz Raiden tá no chão Raiden tá no chão Olha o pessoal daqui Da TW Vem chegando aqui também Olha, olha só Deu, olha Trilhões Parabéns, mano Deu capa, hein Trilhões, mano Trilhões Olha só Já vem radiando TW Vem avançando ali Boia Da TW É TW, mano É TW Deixa eu ver se falei certo É, né TW, sim TW que deu boia Veio quietinho ali Quietinho, quietinho Fez Sete kills ainda Conseguiu pegar uns Belos abates Printzinho pra Contagem, né É, não entendi Vocês pularam Não sei se foi muita granada Ou vocês não tinham percebido Que os meninos Tavam arruxando O O OBT ainda Caiu no meio Dos dois caras Mas não sei como Os caras não conseguiam Matar ele, cara Ele pulou da casa Tem um tempo do Do delay do pull E ele ainda Conseguiu derrubar Um ainda Bonito Achei que ele ia cair Igual o Gost Aí o Naruto Vacilou, mano Ele pegou e pulou Do mesmo lado, mano Porque Já que ele ia pular Sabia que o cara Tava ali pular Passa na outra porta Ele pulou na frente Do cara Daí também Achou que ia fazer Igual o óbito Tomou no zonho Galerinha, quem vai chegando Vai deixando o like Né, mano Eu achei que era o mesmo Pessoal que tava aí Fênix Eu achei que era O mesmo pessoal aí Nossa, mano Tô com a minha cabeça Doendo já, Fênix Tem muito tempo O cara falando Calma aí Deixa eu só tomar uma água Deixa eu só ver Aqui quem tá no buia Também Vou deixar eu trazer A galera Fala galerinha Beleza Deixa o likezinho aí Vai compartilhando a live Vai chamando vovó De tia Vovô Quem aí que não Que tá no buia E ainda não conhece O nosso canal Lorde Fênix Vem aqui no nosso canal Lá no YouTube Deixa aquele like Segue lá Vai chegar as notificações Pra você É, só por Deus Vocês jogam bem Os Otávio Estavam jogando o render É O Z4 O mestre Mas o Z4 É, o Vitinho Os dois eles pularam Mano Eu não sei ali Se eles tomaram Alguma granadinha Não tem jeito Estavam na vantagem É, aqui assim Também Eles tinham que ter Derrubado alguém Pra descer Pular da casa É complicado Descer Daí ficou só dois Lá embaixo Mas é isso aí Depois conserta aí Galera Foram bem No geral Foram bem Acabaram só tomando Essas serrinhas aí Que tem que consertar Mas é Como tem integrante Novo na line aí O Vitinho também É novo na line Tem que estar conversando Aí entre vocês Sem brigas aí Sem nada Conversa aí Depois se acerta Mano Depois se acertam Lá vocês Beleza Tá tranquilo Salve rua Pablo Já deixou o like Já fez a sua parte Já compartilhou a livezinha Com as vovó Com a titia Com o cachorro E aí Já compartilhou ou não Rua Pablo É Aqui não tem como entrar Meu amigo Porque são salas fechadas Isso é uma liga Pode ver A série B Que a gente tem a série A Série B Série C Então pra participar A não ser que você Parce das seletivas lá Que são na série C Que vai abrir Quando acabar Essa Essa liga Que vai demorar Que vai demorar mais ou menos Um mês Pra acabar Então Por enquanto São só o pessoal Das guildas Ou se você entrar Numa guilda Da DT Na Uni Talvez na Lodge Como é que tá o KD Cadê tá bom Já pegou o mestre Taxa de HS Tá em dia Eluísa Isso é uma série Meu amigo Não é uma sala Personalizada Isso aqui Já tem pessoal Agendado aí Pra participar Coloca purgatório Galera Não esquece De mudar a senha Ah já colocou Já Mudar a senha Não a sala Ô Eluísa Deixa eu só explicar Pra você Isso aqui é igual A L.E.B.F.F. A gente tem série A Série B E Série C Então pra estar participando Você tem que estar Escrita lá no nosso Instagram E ir vendo Quando abre Vaga pra Série C Belezinha Só seguir Nosso Instagram É Lorde Underline BR Underline OFC Algum Administrador Manda pra gente Nosso Insta aí No chat Fazendo um favor O pessoal tá seguindo A gente vai estar sempre postando Lá quando abrir as vagas Pra participar da liga Beleza Então o pessoal tem compromisso De toda semana Tá participando Por exemplo A série A Ela acontece as quartas e quintas-feiras Às 9 horas da noite A série B E série C A série B A série A A série C Desculpa Ela se inicia No sábado Às 9 da manhã E a série B Logo após Isso aí Não era Opa Olha o Fênix Torcendo pra TW Você atingir Ô galera Pode morrer Todo mundo aí Cara Manda assim Mas morre Tudo aí Cara Ô Ô Ô Lorde Ô turma do Naruto Você sai aí Caçando todo mundo No mapa Mata todo mundo Só não mata O pessoal da TW Só não mata Se vocês matarem O pessoal da TW O Fênix vai tirar vocês Da guilda Brincadeira galera A Teamware Tem capacidade Pra dar boiá Sossegadinha Joguem certo Mas olha assim Se vocês souberem Que a Teamware Que tá ali Cara Teamware Que tá ali Deixa os caras Ganharem Isso aí galera Desde ser Ô Fênix Então os comentários Tá aparecendo sim Ô mestre Tá aparecendo sim Mano Eu sei que tá viajando Segue o Insta galera LordeUnderlineBRNRFC Ô Cauã Isso não é um Isso é uma liga Meu amigo Série B Nós temos a série A Série B e Série C Pra participar Tem que entrar lá No Instagram Seguir LordeUnderlineBRNRFC E ver quando há vagas disponíveis Dura mais ou menos Um mês a liga É um mês Um mês e meio né São 12 equipes Enquanto a todas Não doarem as salas Não acaba Segue no Insta Galerinha Deixa eu ver O que o mestre Tinha mandado aqui Coloca Óbito Dernando Minha massa Eita Vini ABD Os comentários Estão aparecendo Cadê Você nem tá mandando Nada aqui mestre Você é mentiroso Você nem tá na live Mestre mentiroso Metendo louco GulardBRNR Chazon E aí E aí meu amigo Tipo Depende Vai saber o tamanho Do comentário Não sei se Você não Ultrapassou As Quantidade de palavras Daí às vezes Você achou que enviou E não enviou Chazon GulardBRNR E aí gurizada Gulard Gulard Olha o pessoal aí Qual que é essa queda Aqui que eu já me perdi Nas contas É a terceira Ou a quarta Já Alguém me avisa Qual que é essa queda Aí Já me perdi Na conta Primeiro A Lodge Deu boiá A outra Deu boiá Tive mais uma Acho que é essa Quarta Tem insta Sim A Lodge Tem insta É Lodge UnderlineBRNR Underline UFC E pra tá participando Das próximas seletivas Pra Pra Série A Desculpa Pra Série C O Denilson Que é o nosso Menino Que cuida do Instagram Ele vai tá postando Lá quando abrir vaga Então Fica ligadinho lá Porque você vai tá Podendo colocar Opa NTK aqui já Galera Já vi tiro Já ouvi barulho Tem gente com NTK aqui Galerinha Vamos ver quem que a NTK Tá marcando O pessoal da TML Não é É o pessoal da V10 Também não é É a Lodge Também não é Vamos ver quem que é É a PK Talvez Não é não A DT também não é A Uni Será É a Uni Olha a Unizinha aqui Junto com o pessoal da TML Vai ter briga aqui Já temos Já ouço tiros Já vejo o pessoal aqui Querendo pegar kill Eita Mas como assim Não é o pessoal da TML não Calma aí Volta lá de novo Olha a Uni Aqui rajando Deixa eu só lembrar Quem que era Olha a Uni Tá caçando aqui Vem querendo pegar seus kills Já foi rajado também Opa Foi um Caiu O garoto que eu tava telando Caiu Foi o menino Caiu Mas já vai ser levantado Provavelmente seu amigo tá ali Já temos dois Agora no chão Agora não é só mais um Agora é dois Agora são dois Tá aí um lá em cima do morro Que já vai rajando Já vai levantando todo mundo A WS A WS Vem matando a Lorde A WS Veio aqui Cadê a WS Cadê a WS Vem atrás da Lorde ali Vem caçando Vem querendo castigar Olha o carrito Vem de carrinho Pra cima da Lorde A Lorde vem Aqui quietinha Cadê a Lorde Lá tá lá em cima Acorde Cadê a NTK Cadê a NTK Tá tetano lá né NTK tá tetano Já finalizou Acabou ganhando aquela kill Que tinha derrubado Então a NTK Já vai querer ruxar na Uni Cadê Não A Uni tá com uma menos Mas a Uni tá aqui Jogando a granadinha Opa Acabou de 99 Já derrubou um Veio dois pelo mesmo lado Já vai cair o outro também Se não se cuidar Se protegeu na árvore Mas tá tomando tiro nas costas O menino que vem ruxando O Wesley caiu não Caiu não Derrubou dois Agora ficou só um Cadê a NTK Cadê a NTK Opa Olha o capa Acertou Mas caiu também Cadê a NTK Vamos ver quantos Tem os vivos aqui Temos dois NTK Muito miado Muito miado O blisado Vai querer salvar Cadê o da Uni Já chegou ali Foi Uni Uni Unilateral Mano Ainda levou a NTK Ali mano Que bonito Achei que eles iam tomar O ipada Mas não Parabéns ao Uni Deixa eu dar até um like Para eles voltarem lá Só um minutinho Já manda um salve aí galera Deixa eu só dar um like aqui Ver como é que estão se comportando Vai deixando o like aí galerinha Meu nick é do Valski E é isso aí galerinha Já vem chegando aqui A NTK foi o ipada Pela Uni Cadê a loja que estava tretando A loja que estava tretando aqui Cadê Tem uns tretos aqui também Também é ali AWS Que tinha matado Dois já né É o da Lorde Mano Já foi mais um Eita que capa Bonito mano Só finaliza Para ver se eu tenho certeza Se é da Lorde É o Naruto Ficou quem da Lorde Vivo Acho que foi o ipada Ficou só o Z4 Ficou só o Z4 Caiu o amigo Pessoal A Lorde já está Com Três integrantes a menos Três integrantes a menos Pessoal Ele já foi o ipando Olha a WS Que lindinha Pegou três killzinhos ali Nas costas da Lorde A real está quietinha aqui Não quer treta com ninguém A FTS também não quer treta não Já tretou já né Que tinha que tretar O Lorde ficou com o integrante A TW Quietinha aqui Perto de Fire E a PK Olha só os garotos da PK Maldosos Estão aqui ó Perto de Brasília A Uni está lá Onde que acabou de matar Opa Temos treta da Elt A Elt Vem matando Um A Elt Avistou Alguém ali Quietinho Quietinho Cadê aí Eu acho que o pessoal da PK Não foi Foi o pessoal Da onde mano Deixa eu só ver Olha a WS Aqui ó Quietinha Foi o pessoal da FTS Não sei mano Quem que é Não consegui ver Quem que é Out Acabou matando Não vi não TW Pessoal da TW Gulodian E Jason Neonic É do Vals Que é Jason Ô Fênix Você tinha um negócio no canal Que o vídeo que Ganhasse mais like Ia ganhar não sei quanto Em diamante Não sei qual que é a minha ação Tá rolando isso ainda Não sei como é que funcionou Como é que ficou isso aí Ô Fênix Cadê você viado O Fênix deve estar na live E aí Jason Eu já vou falar Pra ele responder Se eu Perguntar Manda código do Max Eita Tem que ter meu amigo Eita O dia que a Garena Tiver me mandando código Cara Eu vou ser um cara Muito feliz Nossa Ainda não chegamos Nesse nível meu amigo Ainda não chegamos lá Não recebemos nenhum codiguinho Mas já cobra a Garena Lá Manda e meia Lá Fala assim ó Tem uns caras bons lá mano Os caras que faz live O canal do Lord Serafim Faz live lá pelo Youtube Pela Booyah E o pessoal E é bom Cara O pessoal é gente boa Manda uns codiguinho Pra eles aí Então galera Pra fortalecer Não esquece de deixar Aquele like aí galera Pra Garena tá reconhecendo A gente A gente tem que tá Com bastante visualização Ô Galerinha que vem chegando Pelo Pelo Booyah aí Se inscreve lá No nosso canal No Youtube Dá aquela forcinha Pra gente mano Ajuda a gente aí Tá batendo Nossas metas de inscritos Tá fazendo o canal crescer É Lord Underline Fênix Também hein Tem um tempinho Depois você pode voltar Pra plataforma do Booyah Eu sei que a gente ainda Não tem codiguinho Mas Uma hora vai ter galera Só a gente trabalhar aqui A gente vai tá conseguindo aí A gente sempre vai tá Fazendo sala personalizada Também tá Conseguindo Pelo menos uns diamantes Pra vocês É isso aí Não deixa de tá Seguindo nosso canal Compartilhar Seguindo nosso Instagram Lá Olha o pessoal Da ADT matando Olha a ADT mano Esse galera da ADT É braba mano Já levou 3 mano Onde que eu vou achar A ADT aqui agora A ADT aqui É quietinho Fez o trabalho de casa Já levou uma Já levou uma Levou uma Squad né ADT acabou levando Uma squad Não foi nem 3 Foi uma squad ADT praba mano Acabou levando aqui Tá vendo o comentário ADT fez aquela Viagem Que eu nem consegui Analisar O ADT Olha lá Pelezinho O ADT mano ADT Praba 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 O ADT também Hoje mano O ADT tá fazendo Uma zaipada Aí Nervosa Cadê o pessoal Daqui Da Quem foi eliminado Só foi o pessoal Da Da NTK E da FTS Só né Caiu ainda Temos 35 vivos Safes vão fechando A primeira safe ali Aquela rotaçãozinha Fênix está na live Responde o Jason Meu amigo Se estiver na live Responda o Jason Outra coisa Galerinha Opa Ouvi um tirinho Um barulho De AWM Mano Lá em cima Do morro Quem tá lá em cima É a real mano Real Que tava matando ali Uhum O pessoal da TW Tá aqui quietinho Eita Que que é isso O PK Tá se protegendo De alguém ali Eita Respeita a Lord É isso aí Galerinha A Lord Tá aí Quietinha A Lord Agora não teve Uma queda tão boa Acabou sendo Aipada ali Olha a WS Aqui ó Era o menino da WS Que tava Arranjando lá embaixo A real Mas dá pra salvar Dá pra salvar Sim Tranquilo Pessoal aqui Acho que não vai Se afobar Se se afobar Olha o Mandrake Vai sair Será que vai sair Olha lá Eita Entendi Foi nada O pessoal Tava se saindo Olha Deixou ele Não entendi Foi nada Ah não O pessoal da TV Na verdade O cara tava indo Finalizar Achei que tinha Alguém salvar Eu achei que tinha Alguém salvar O cara tava Indo finalizar Eu achando Que o cara Tava salvando O cara Tava dando Panelada Eita Viagem E agora Eita Eita Os meninos Da PK Um pouquinho Aqui Como eu faço Pra escrever Minha line No camp É DD444 Você tem que Opa Olha só O Raidão Já vai tomando Um Puxa Aqui Eita Garotada Olha só Já tem três No chão Só temos O óbito Em pé O Itachi PK Olha só Já derrubou Um ali Já vai finalizando Mas já Sobrou Mil três Já caiu Todos Só tem O óbito Já se saiu Daquele Ali E olha Quem que é Mano Olha quem que é Os garotos É os malvados Mano É os malvados Caraca Mano Nessa line Ruxa muito bem Mano ADT Caramba Ruxa muito Bem Eles tem Um rush Bom É Passa Passa no insta No insta No insta Galerinha Escreve o insta Da lode Através do insta Que você consegue Estar se inscrevendo Estar escrevendo Sua equipe Para participar Dos camp Não só dos camp Quando você vê Mas das ligas Das séries Geral Tudo que a gente vai fazer A gente posta Lá no nosso instagram Não só no insta No whatsapp Também Mas no instagram É mais fácil De você estar Conseguindo visualizar OTW PK Cara A dt Tá amassando geral Vou dar um like Para esses caras Aqui Tem 5 abates Aí Fez uma repagem Completinha Completinha Olha a une Onde vem Penicius Artropes Acorde Olha Acorde 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 Não tretou Até agora Nessa partida Acho que não tem Nenhum dano Acorde Nessa partida TML Já vai pedindo Seus artropes Na pedra Teu free fire Respeita a dt A dt Tá bem Hoje mano A dt Tá fiadíssima Tá fiadíssima Tá vindo pra cima Não tá respeitando Os more quem não Tá waipando mano Tá muito bem A dt hoje Tá com a sense Em dia O pessoal aí Tá só Aquele jeito Ruxizinho Perfeito Olha a une A une Eita garota Olha Olha Boitinha Mas Vamos ver como Que tá os comentários LordeNineBR Underline UFC Isso aí É isso aí Mesmo LordeNineBR Underline UFC STS Buia É É fechada Essa sala Meu amiguinho Desculpa Não ter te respondido Antes Se olha É o seguinte Se tiver gravando E comprovar Que tá brigando Render Pega os pontos É isso Não tem pra que Ficar brigando É isso aí Se você conseguir gravar Opa Desculpa Voltar aqui Pode voltar aqui Isso aí O Deus tá correndo Não vou dar like Galerinho É só gravar Não gravou Sabe como é que funciona Nós somos bem rígidos Contra isso Infelizmente Eu não consigo pegar tudo Quando eu pego Galera em live Assim Já tem apontação Na hora Qualquer tipo de bug A gente tira apontação Mas Enquanto a isso Coloca alguém pra gravar Tá bugando Onde Opa Coloca alguém pra gravar E se morrer pra eles Tela Fica telando até o final E grava aí Eles bugando Render em alguém Pronto O negócio é trocar farpas Ganhar hip Não cara O negócio é vocês Darem like Pra fazer a live subir Chama mamãe Papai Titia Cachorro Vovó E Dá like Farpas Farpas Vocês terem que trocar Aí eu prefiro que vocês Troquem um tiro Mano Não farpas Eita Só tem ele Eita Só quem tava vindo lá Era o Lord Parece que era o menino Da Lord Mano Era o Solo Foi pegar Foi pegar o Air Drop Não conseguiu nem chegar No Drop Mano Não sei se ele foi pegar Não Acho que ele tava vindo Da Safe Coitado Acabando nem chegando Nos Drop Opa Já vai lá Arrajeando Mano Já vai arrajeando Eu acho que é o pessoal Da Uni Que tá ali embaixo Mano É a Uni Essa Uni É braba Mano Vendo embaixo Só caiu um ali É a Uni Já foi mais um Eliminado Pessoal da Code Vem aqui quietinho Enquanto isso O pessoal da TL Vem lá em cima Imaginando Vem querendo pegar Seus killzinhos Vem querendo fazer Kill na hora certa Porque agora é hora De fazer kill O pessoal vem vindo Da Safe E olha lá O pessoal de Neto Aqui Olha só A Real Madrid O Real Madrid Tá em campo Galera Olha só Quem disse que o Real Madrid Não tá jogando Olha só Aqui a ELT Opa Tem um no chão Aqui né Não tá mais longo Um pouquinho mais longe Caiu pro pessoal da Real Madrid Ali né É O JSE Eita Já vi tido lá em cima Olha a TML Olha a TML Fazendo seus kills Já Olha a Real hoje Matou o menino Fica bofo Deixa Opa TML Cuidado Por aí não Alterado Você vai ter que alterar Do seu curso Piadinha ruim do cacete Já pegou mais um kill TML Veio ali Brabia Olha o pessoal da COD Aqui dentro Dos trailers Só esperando a treta cair Só pra roubar kill Eu ficaria só roubando kill Nem atirarem Que ele tá avançando Olha a Real Opa tem alguém de lança Aqui Quem tá de lança Cadê lança Cadê lança Cadê lança Cadê lança mano Não era lança Tô ficando cego Não é lança não Será que é você Mandrake Não tá de lança não Acho que tava Olha a Elch AWS acabou sendo eliminado O último TML Agora vamos Contelar todo mundo aqui Galera Agora ela Vai ficar louca Agora nem eu Tô entendendo O que vai acontecer Olha só As meninas da DT Um pouquinho fora da safe Vem rajando Car98 Vem pegando ali Bravo garotão Gato Sleyson Já vai rajando Gila Vai quebrando Vai querendo Derrubar o pessoal Olha a Real Madrid Que tá quietinha A COD tá mais quieta Ainda galerinha Enquanto a TML Vem ali sofrendo Agora um pouquinho Porque tava A montação tá sendo Marcada por várias pessoas Olha o lança Cadê Olha o lança Tá aqui o lança Na mão do Mandrake Vai derrubar Olha a batatada Errou Mais um Mais um Mais um Tem mais um Tem mais um Matou Na granada Tô na granada Vai guardar o lança Temos aqui O pessoal caindo ali Acabou sendo eliminado TML tá com dois Aqui vem vindo Real Tem dois no chão também Mandrake Olha o gelo Jogou o gelo muito em cima Garoto Olha só a safe Vai te matar Pegou o carro ainda Vai adiantar A foca safe Garoto balando Já vai querendo Atropelar todo mundo Mandrake Anjo vai sendo eliminado Pra safe Pessoal olha só Mais uma eliminação Pessoal da TW aqui Olha só Eu quero meus 10 reais Eu quero meus 10 reais Dá boi aí garoto Dá boi aí Olha o lança Mandrake tá de lança Acabou eliminando O pessoal da TW Não tem um ainda ali Temos dois aqui Temos um menino de lança E temos um menino da TW aqui A pro tá pra cima deles Galera Galera A pro tá pra cima deles aí Que eu quero meu 10 Mais um A foto Tá aí Ó TML Real Olha só Vamos ver Tá rushando TW já vai querendo Pegar os killzinhos ali Olha aqui A TML Vem naquele rush Opa Foi Mais um Quem que ficou Ficou o TW contra eles Dois garotos Foi aqui Que que foi A TML Boia da TML Pô Posso ganhar 5 né mano O cara chegou em segundo né Dá 5 Manda 5 sabe Valeu gurizada Belo boia aí da TML Seguraram Que deu Jogaram muito em cima do morro ali Fizeram a rotação certa Parabéns aí mano Como é que aí Belo boia Deixa eu olhar o site aqui Ah Beleza Tem um vídeo da parte que eles bugaram Não Não sei Olha lá no grupo Não sei galera Tem provas Beleza Clyde 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 Manda lá no grupo Pra nós Que a gente O Fênix já vai tá Analisando Tudo certinho Beleza Beleza Que é assim mano Tem provas Beleza 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 Jason Eu não Vou abrir o grupo agora Não vou colocar mais haters aqui né Tem mais sala galerinha Tem mais sala hoje Essa daqui era a última Eu me perdi nas contas Quem sabe me dizer Sem trollar aí Se tinha mais sala ou não Ah ok Fênix tá fazendo a contagem Fênix Pontuação Ah beleza Tá sossegado mano Legende TW Mito um gelinho Era boiá Um gelinho era boiá mano Nossa Eu achei que ele ia conseguir mano Eu achei que Eu tava confiante mano Se ele tem um gelo mano Ele tranca os caras Até o cara sair do gás ali Ele arregaça os caras mano Se ele tivesse um gelinho Mas tá ótimo Foi bem Tá tranquilo Salve E aí Eise Galerinha Que vocês estavam telando Estavam jogando aí É Já vem deixando aquele like Compartilhando a live aí Finalzinho né De live Galera Para me dizer qual sala Que foi essa daqui Era terceira ou quarta sala Me perdi nas contas mano A gente teve uma boiá Uma na Acho que essa aqui é a última sala Só quero ver se o Fênix vai trazer A tabela ao vivo aí Pra gente Tem certeza mano Que é a terceira Só ver Então temos mais uma galerinha Mais uma salinha Beleza César Obrigado pela informação aí Eu acho que Não sei se o Fênix Tá telando a live Eu acho que ele ia sair Por isso que ele não ia conseguir Fazer a série B Eise Tem que dar uma olhadinha Mas é Caso você esteja interessado Entrando na guilda Cadê tem que estar Minimo 2.0 Ter pegado o mestre Nessa temporada Taxa de HS Se não me engano 40% Por que isso galera Vocês vão falar O Jirai não tem Esse perfil aí Não tem Mas é porque Tem muita gente Querendo entrar Então a gente Tá fazendo uma seletiva Do pessoal Agora aí Com esse KD Beleza Tem muita gente aí Querendo entrar Se vocês olhar Beleza E pra passar Pra passar as informações Do teu login E ID Você chama a gente No direct Lá no LordeNerlineBR Enderline UFC Que é nosso Instagram Aí o pessoal Já vai estar entrando Em contato com vocês Tá Vou estar puxando a orelha Do tio Denilson Pra ele estar olhando Tudo isso E pra ele passar a senha Diretamente pro Pro Tuta Que é responsável Pelos recrutamentos Da guilda É o Lorde Tuta PK bugador Eita galerinha Não galera É em squad Mano Não Tem que tá É Tem que ser Taxa de HS Em 40 ali Né Por aí 40 KD 2.0 No mínimo Em squad Ter pegado o mestre Nessa temporada É em squad Mano Solo pra gente Nem é Nem serve Gutinha Para a gente Outras modalidades Não serve Tá muito apelona A team Eita a DT A DT tá apelona Né cara A DT tá apelona Hoje mano Galerinha Vai deixando o like Vai compartilhar Opa Quase saí da sala Quase saí da sala Eita Eu saio da sala Ao vivo Já pensou Saindo da sala ao vivo É Última salinha Última Uma queda aí Deixa naquele like Vai compartilhando A live Beleza A DT Hoje tá Daquele jeito Galerinha que tá Pelo Pelo Bui aí Que tá assistindo A live Que não conhece Nosso canal Se quiser Tá conhecendo Nosso canal No youtube Lord Underline Fênix É Lord Fênix Nosso canal No youtube Vai lá Se inscreve Se inscreve no canal Vai pra cima Vai pra cima Vou falar o seguinte Ó Quem que tá Quem que tá brigando Pro render aí Deixa eu ver Eu já vou telar Todo mundo Pra vocês saberem Onde tá Vai lá e caça eles E se mata Cara Eu gosto de treta É no jogo Eu gosto De que Cai Olha só Eita Que eu vi Gente caindo Perto da Elt Vai atropelar Vai fazer o que Vamos ver Vai atropelar Garoto Onde você vai Onde você vai Eita Tá armado Você tá armado Olha só A Elt Já vem Daqueles certos momentos Já vai levar Um kill Já ganhou Um killzinho Ali Provavelmente Não tem como O menino Se escapar Dessa troca Já tá caído Já vai finalizar Já Provavelmente Quero ver Quem que é Matou um ali Opa Mas já tomou De lado Também Já tomou Já tá Se protegendo O garotinho O guerra Já vai se protegendo Ali Era o pessoal Da TW O pessoal Da TW Que já vai Saindo aqui Com os meninos Agora Já vai se pegando Deixa eu ver Uma olhada aqui Caca Eu tô igual A loja Querendo também Eu quero Transar Eita Ué Chapada Eu também Mas minha mulher Não quer me dar também Tá difícil Gerai A PK tá indo bem Tá indo bem Mano Tá indo bem Ai amor Tô falando Triste Minha Minha Matou Todo mundo Ficou uma mancha Aqui Não consegui ver Nada É isso aí Tô triste É galerinha Vamos lá Cheguei ali Já tava tudo Cara Por incrível Por incrível Que pareça Foi o duo Da Uni Por incrível Que pareça Foi a galera Da Uni Caraca Essa Uni Tem um jogador Bom também Galera O nível aqui É muito alto Você vê Dois caras Ali Acabou Prejudicando O pessoal Da AWS Eita Terei só Foi mal Sem querer Dá pra tentar Lá não Tira uma horadinha Nos comentários É mano Renan Frefare Me segue Que eu sigo de volta Beleza Um real Juninho Zezê Bate de frente Eita Valeu Juninho É Galerinha Seguinte Mano É O último Da AWS Foi pra Fits Tadinho Morreu Acabou Eliminada A AWS Ali Quer falar Pra vocês Galerinha Resolve Depois O Phoenix Vai resolver Tudo isso Daí Eu nem vou Nem se Intermeter Lá Nesse negócio No grupo Então Pode falar 50 mil Mensagens Lá Que eu Não vou Se intermeter Mano Vai Quem vai Decidir Isso daí Vai ser O Phoenix Tá O Phoenix Que é o organizador Opa Olha a line De Z4 Aqui Tinha até Esquecido Que meus Meninos Tavam Tretando Eita Chegou Pegando Quem Aqui Chegou Pegando Os dois Da Uni Cês Cês Tão telando Seu safado Cês Tão Telando Papai Não gosta Que tele Papai Já falou Pra vocês Papai Gosta Que jogue Na moral Zinha Não Cês Tão É Não sei Eu não vi Onde eles tinham Caído Então Não posso Afirmar Mas acho Que não Tava telando Não A minha line Galera É Esses meninos Que tão Jogando Ali Eu proibi Eles Antes Eles telavam Jogando Eu proibi Eles telar Mas eu falei Não galera Vocês tem que Jogar E não telar Por que Porque uma hora Vocês vão estar jogando Um campeonato com delay E vocês vão ser surpreendidos Então vocês tem que saber Como se comportar Tá sempre Sempre atento Pra qualquer lado Você olhar Sempre fazer rotação Sempre Quando tiver dentro De uma casa Ficar rodando Não Não ficar parado Porque vai tomar tiro Uma hora Ó O pessoal da FTS Aqui ó Já vai Puxando junto No pessoal aqui Da Real E a Real Vai descendo Na verdade Ó A Real Vai descendo Entendeu Ah A A gente tá aqui Baixo Então eu proibi Ele de telar Proibi mesmo Que seja Qualquer tipo De campeonato Que eles forem jogar Eu não quero Que eles telhem O Instagram É Lorde Underline BR Underline UFC Nosso Instagram Galera Vai deixando Aquele like Vai compartilhando Vai chegando Vai ajudando A gente Muito obrigado Por todos os likes Que vocês deixaram Vocês são Maravilhosos Beijo na bunda De todos Deixa eu dar uma Dinha nos comentários Pra ver Tá que não tem Ninguém aqui Tentando Cadê o Fênix O Fênix Mano Ele deve tá Ocupado Com alguma coisa Não sei Não sei se ele tá Fazendo a tabela Ou uma outra Coisa assim Deve tá Transando No mínimo Tem que deixar O menino Transar Não transa Deve estar Em casa Deixa o menino Transar Olha só Aqui A NTK Matando o Óbito Você vê Olha só Matou um Óbito Mas é o Óbito Da Cadê Ou é o Óbito Que tá Matou Cadê Aqui Ah Era o Óbito Da PK Mano A PK Acabou morrendo Só falta Um menino Nisso Olha A Real A Real Caiu de frente Com alguém Aqui Eita Olha o Neto Tomando rush Não viu Cabou Neto Que foi isso Neto Ao vivo É o pessoal Da ELT Que tá aqui Mano O pessoal Da ELT O cara subiu Nas costas Do Neto Ali O Neto Não viu Acabou Tomando Aquele famoso Aquele famoso Rushadão Nas costas E ficou Dois da Real Mano Ficou só Dois da Real Ali Eita Que caiu O Enzo Caiu Enzito Enzito Lu Enzito Enzito Já vem Alguém Passava ele E é o Guerra Vai salvar O garoto Mas tomou Muita bala Também Vai ter que puxar O gelo De costa Já jogou O gelo Protegeu Não saiu O gelo Demorou pra ser Dá pra até Pegar tiro na cabeça De cima Se bobear Não passou Agora o pessoal Da Real Vai passar Apurado De volta Não saiu Já até É Anjo Você vai virar Andinho Então vai pro céu Então vai pro céu Do lobby O Anjito Vai virar Anjo Ali Vai voar Não sei se vai conseguir Isso aí Olha Ntk Tem Ele tem dois Real Aqui também O VTS Está quietinha Vem passando A safe A Elth Já fez Os seus Killzinhos Olha lá O Elth Kratos Acabou matando O último Da Real Ali não Era Que estava finalizando Só lá em cima Mesmo Pessoal da Line 14 Tá Lorde Vem aqui Fala Lúcio Bem vindo A live Muito obrigado Pela sua presença Lúcio Você que é um cara Gente boa Acabou de chegar Na live aí Como vai ser Mais gente boa Ainda Vai lá Nosso canal No Youtube Deixa aquele like Segue nosso canalzinho Lá Ajuda a gente Meu amigo Aquela parceria Insana Beleza Obrigado pela sua presença Sem na live Estamos aí Com a última queda Da série B Da liga Lorde BR Estamos aqui Com o pessoal Da Elth Olha Opa Quase saí da sala Sem querer Vou acabar saindo Sem querer Os cara me batem Tem gente que tá Olha só Tá seguindo o dirigível Querendo pegar a luta Lorde malandrinha Olha o pessoal Da DT Olha o pessoal Dos Aipadas bonitas De hoje O que que tem Eu É Não mano Não adianta ligar Melhor você ir narrando Eu não entendi É O O É o chapo A gente sempre resolve Não adianta eu ir lá no grupo Agora no meio da live E começar uma confusão Não adianta Cara Se você não participa ainda Das ligas A gente Cara Se tiver Confirmado Mano Pede os pontos Não tem pra que chorar Mano Só que você tem que Tá me provado Chega lá Tá aprovado Tá aprovado A gente sempre tira Mano Você que não acompanha Nosso canal ainda Não sabe como é que Funcionar A gente Cheio de regra É a última sala Já Fênix Ô Fênix Dá uma olhada lá Que tá tendo uma briguinha Lá no grupo Dizendo que tem provas De gente bugando o render Eu não vou nem ficar Me estressando com isso Mano Se tiver prova A gente já Bane logo Já tira Já os pontos Prontos Não tem pra que Ficar chorando Isso é Estressante Mano Esse choro Tipo Cara Fazer o que Tem provou Gravou Sim Se tá num grupo A gente vai tirar Não tem pra que ficar Ficando isso Então galerinha Deixa o like Vai compartilhar Live Vai chegando Nosso canal Se inscreve aí Vem ajudar a gente Você resolve Na bala aí Depois marca o encontro Faz o X4 Depois Você resolve assim E a gente tira os pontos Todo mundo sabe disso Se tiver comprovado A gente tira o ponto Belezinha Tranquilo Tá todo mundo de boa Agora vamos jogar Galera Vamos pra cima Que tem gente viva Pra caramba ainda Tem 29 pessoas Pra brigar Sim mano Fui eu gravei E pronto Agora Chora Se fizer coisa de boot Vou chamar de boot mesmo É eu não sei É eu não sei O que tá rolando aí Não sei se teve Alguma coisinha Se fizer coisa de boot Vai chamar Que é boot Cara o Fênix Não tem mapa na língua Não mano Vocês No mínimo Vocês devem ter O gado E ele xingou Vocês de boot É isso Pronto É fazer o que Aceita que dói menos Perdeu os pontinhos Vai ter que jogar de novo Ah É aquela coisa Bugou Ninguém viu Não pode fazer nada Bugou Bugou Ninguém viu Perdeu É contra as regras Mas o brisado já tá no chão Já vai tomando tiro Pessoal Vai tomando aquele rushzinho nervoso Já levantou Já vem querendo pegar o killzinho ali Brisado mesmo Já vai atirando Atrevido Nem rodou o kit Já tá no chão O João Agora vem caindo mais um Já protegeu Com o gelo Não é a COD Achei que podia ser a COD A NTK tá tomando um rush de alguém FTS É a FTS Que vem rushando ali Tá bem a FTS Nessa trocação Já eliminou um Olha a granadinha malvada Pessoal da NTK Fez Se segurando Na guarita como pode Acabou caindo um Ali da FTS Acabou caindo um Mas já foi levantado Então tá suave E a NTK Vai passando a pulos Tá na todo mundo Com os meninos na guarita Vem se protegendo Tá tomando das costas Olha só Aqui Tá tomando Nas costinhas A FTS Vem rushando Daquele jeitinho Daquele jeitinho Olha a Elty Vem aqui Opa 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 Galerinha Opa Olha a Lorde A Lorde A Lorde tá matando Galera Vou lá Vou lá Trilar meus meninos Que eles chegaram Em alguma tretinha Ali Chegaram Numa tretinha Não Não é Tão tretinha Assim Não É o pessoal Pessoal da NT É a última vida Tô com faminha Mas faz um banhinho Põe pra mim Antes Então Já vou te ajudar Quer que eu dê banho nele Eu dou banho nele Tem que dar banho No au au Galerinha Tá fedido O cachorrinho do papai Tá fedido Late pro papai Late Late pro papai Bebezinho Ficou indo ver as cachorrinhas Na rua Tá tudo fedidão Olha só o rush aqui Que vem tomando No TK Agora ficou só um Enquanto isso O pessoal da FTS Tá todo inteiro Não Tem só dois também Só dois em pé Olha só Vai rajando Foi E a FTS levou A NTK Tava melhor já Pessoal tudo na guarita E não tinha Essa guarita não é tão boa Pra se proteger Não tinha Acho que talvez Tanto gelo Então é isso aí E a COD Vem quietinha ali COD Cadê Cadê A ELT Tá aqui E a Lorde Vem rajando Os meninos da COD Lá em cima Já matou Já vai matar Já matou E a ELT Tchau Tchau Eu te venho Nesse Ali A Lord E a TW Team Wares Que nem diz Os meus garotos Aí Não temos Ninguém só Deixa eu dar uma olhadinha Aqui 22 pessoas vivas Mas Mas Machucas Pagar a inscrição Pra ajudar É Mano Não vou Mais Chate Eu vou Ficar Sotelando Que eu ganho Mais Só tem ML Aqui Quietinha Opa Desculpa Tem ML Achei Que você Tava Na Tentaria Opa A ELT Quietinha Aqui Também O Z4 Foi Invenenado Caiu Mas O Naruto Tá Tomando Deu as costas Pro morro Butizou Valeu Morreu Olha só Olha só Olha só Temos A TW Quietinha Daquele jeitinho Ali Na pedrinha Só olhando Movimento Tem muito Drop Pra lá E a Olha só A DT Olha só O lança Opa Opa Foi 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 E foi Caiu Pra cima Mano Tá tomando Tiro dos lados Quem que é Que tá Rajeando ali É a loja Que tava Olha só A loja Que belo capa É o Vitinho Z4 Não é Z4 Nessa conta Caraca Que capa Lindo Olha o Óbito De lança Tá tomando Já tira O lança Errou Se matou Mas se matou Levou Mas vai cair A safe Não vai deixar Salvar Corre A safe Não deixou Salvar Olha a DT Linda Aqui Mano É DT Tem duas equipes Da DW Lord O Z4 Foi eliminado Que não tinha como salvar Ele mesmo Temos um Opa Ruxou de bocão Meu querido O Enzo Foi daquele jeito Pra cima dos garotos Querendo pegar Os meninos Só tem um Agora em pé Já se fechou No gelo O Enzo Vem daquele jeitinho Só que assim Eles ruxaram Aqui E a safe Tá onde Esse rush Aqui Pode custar O boiar Esse rush Pode custar O boiar Esse rush Pode custar O boiar Pra eles Porque Rusharam Fora da safe Agora 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 tem a DT Ali Que pode São nas costas É Então tem a DT E a Lord Ali São 8 pessoas Tem a TML Também A TML Tá aqui A TML Já vai pegando Safe A Elt Já vai querendo Pegar Olha só Caiu a live Caiu a live Vai cair a live Não caiu Deu um lagzinho Só daquele jeito Olha só De 3x4 Caiu a granada Já se protegeu Ali A DT Eliminada Eliminando Ali né A DT Foi O lobby Então temos TML E a Elt E a Lord TML Vem aqui Só segurando O rush Da Elt Pessoal da Elt Vem bravo Pra cima Vem querendo Fazer Aquele rush Acabou Caindo Um Mas deu Capa No outro Já tomou O rush Aqui do lado Enquanto Isso Já vai levantando Era o momento De quem? Do Do Lord Aqui Rushar Isso Era o momento Do Z4 Rushar Já foi Já foi Eliminado Dois Dois Garotos Já Levantou Se não Rushar É agora Tinha que ter Rushado Era o momento De rush Olha a bagaceira Do Z4 Será 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 que Vai ser Boia Dele Acabou Tomando Mesmo No cover Boia Da Elty Tem que botar Pra jogar Não tem Que ficar Discutindo Isso Obrigado Pela Vai deixando Aquele like Salve Segue o Instagram Olha o Ping do Moço Eita Galera Tava ruim Meu ping Bora jogar Olafe É isso Salve Ninja E aí Galerinha Galerinha Vamos ver Alguma coisa Importante Quero Pode ser Um leite Com escala Amor Olá Olá Desculpa Cara Eu vou ter que Sair Fechar A live Aqui Como você Pode ver Se você Voltar A live Eu tenho Que dar Banho No meu Cachorrinho Tá Tenho Que dar Banho No meu Uau Uau Zito Deixa eu Tirar Print Aqui Eita Tirei print Errado Que caca Eu tenho Que dar banho No meu Cachorrinho Fecha da puta Ele é muito Maneiro Fecha da puta Era a última Sala Né galerinha Então Obrigado Pela presença De todos Na live Tá Quem quiser Me adicionar Esse meu ID Pra depois No futuro Tá chamando Fala Manda uma Mensagem Eu sou do Búlia Eu tô Assistindo vocês Tô no canal Da loja Sempre assistindo Ó Mandou Caramba Deixa eu só Pegar aqui Vou mandar meu ID Pra vocês Ó meu ID Galera Ó Meu ID Esse aqui Ó É 4029 9718 Esse é meu ID Pegou aí Belezinha Sai daqui Sai Vou tirar o TED Daqui Por favor Beleza Deixa eu só Acertar aqui Cadê os pedidos Quem que tinha mandado Pedido pra mim Aqui ó B4 Ó Esse foi os pedidos Que chegou pra mim Beleza Então essas pessoas Que eu tô adicionando Hoje aí No futuro Vou tá jogando junto Ok Boa live Boa Final de semana A todos aí Fiquem com Deus Tá bom Tchau tchau Beijos A todos Não dá tabela não né Ah CDM da Garena É Manda uns Então me manda aí Uns 3 mil É Código Pra mandar pra pessoa Aí cara Que o pessoal Tá me pedindo Cara God Vibes Jogou muito bem Mano Jogou Foda hoje Parabéns Foi muito bem Mesmo Ô Henrique Quer me patrocinar O meu canal Entra aí No No Youtube Vai lá Manda aí Cara Você quer meu número De telefone Meu número De celular Pra quê Vai lá no Insta Lodge Underline BR Underline NFC Vai lá e Segue lá mano Manda todos os Codidinhos por lá Agradeço Coração Tá A tabela tá no Whatsapp Vou lá pegar a tabela Galera Uhum Da B Você não fez ainda Não É isso aí galera LGD Gui Vai lá dar um like Lá pro menino Ajudar ele Ô Fênix Você fez a tabela Viado Não Mas aquela é a tabela Da série C Mano Queria ver se ele vai fazer Da série B Já Tá Tá Obrigado.